Natural Tapetes veio somar com a sofisticação, com bom gosto e principalmente funcionalidade que amostra morar mais por menos traz esse ano. Ao todo, são seis ambientes assinados por quatro arquitetos que trazem toda a qualidade e toda a beleza de um tapete da Natural Tapetes. Essa sala de jantar, por exemplo, tá fantástica e a arquiteto utilizou um tapete em couro, stripe, areia, tá simplesmente maravilhoso. Agora, pra compor esse ambiente aqui da sala de jantar, tem uma cristaleira extremamente sofisticada e um tapete fazendo toda a diferença. É um tapete de tear chinile, ambos ambientes assinados por Carolina Portes. Outro espaço super aconchegante aqui da amostra, que traz um tapete da Natural e fazendo toda a diferença, é o cantinho chá com leitura das arquitetas Fernanda Menosso e Rose Raitani. Elas utilizaram um tapete patchwork em couro maravilhoso. E pra você conhecer a Natural e Tapetes, vá até o showroom que você vai gostar bastante, a loja é muito completa. Eles ficam na Manoel Ribas, número 2122, o telefone de lá é o 30180617. Natural e Tapetes, naturalmente sofisticado.